No Manso à Obra desta semana, o que nós vamos fazer será duas mesas de cabeceira. Vamos fazer? Mas, oh Rodolfo, as mesas já estão feitas. Já estão feitas, mas falta aqui o toquezinho, ah, querido, mudei a casa. Ah, está bom. O que é que eu fiz? Fui à Le Roi Merlin, trouxe estes módulos de gavetas, trouxe aqui duas prateleiras, já com a orla todas preparadinhas e nesta tonalidade que fica muito bem aqui com o projeto. Trouxe também aqui dois pés em ferro, que também combina com o projeto. Depois, levam aqui os patins, para não riscarmos aqui o pavimento aqui à candidata. E no final, damos ali uma velatura para dar aqui o toque de Nogueira que eu quero. Ok, mas eu estou a ouvir mais que qualquer coisa, não sei o que é que se passa, mas estou a ouvir mais que qualquer coisa. O que é que estás a ver aqui? Só está aqui um detalhe, o tal detalhe que também faz muito, que nós queridos usamos muito. Ah, e não queres velar já, não é? Não, mas isso tu vais ver mais para a frente. Como é que queres que eu faça isto tudo agora? Pronto, pegamos aqui no módulo das gavetas, viramos ao contrário, pegamos aqui na nossa prateleirazinha, estás a ver, colocas, cortas à medida, pus aqui o acabamentozinho, vai para aquela zona que a gente não vê, não é? Ali virada para a parede, ou até virada para a cama, porque não se vê nada. Uma pinturinhazinha à parede. Exatamente, e spray, fica impecável. Depois, pegas aqui nas nossas perninhas, não é nas minhas, nesta daqui, fixas aqui na parte de baixo, uma de cada lado, a parafusar, metes os patins, depois leva aí o detalhe que eu não te vou dizer, acho que fingi que ainda não me viste, e no final, a velatura. Agora, na teoria, de facto, és 5 estrelas. E na prática és tu. E agora tem que ir à prática. Vamos à obra? Vamos, vamos à obra. Como puderam ver, já marcamos o tampo, nem é preciso fita, basta pôr o tampo em cima e riscar certinho, portanto, não vai haver falha de certeza absoluta, e cortá-la. Neste caso, o que é que eu vou usar? Uma serra circular, mas lá em casa podem usar um tic-tic ou um serrote, dá perfeitamente. Como é que estou? Nós, para fixarmos este tampo, ou esta mesa de cabeceira, o que é que vamos fazer? Temos de fazer uma guia, isto porque o parafuso necessita de um espaço para entrar, e o que acontece? Se não o fizer, vai rachar todo. E depois, é só aplicar este tampinho para afusar e está feito. Atenção, porque isto não é um tampo. Não é um tampo? Não. Isto é a parte de baixo das mesas de cabeceira. Então, como é que tu vais fixar aqui as pernas? Obviamente, vamos ter aqui um tampo. Mas eu vou fixá-las. Vou fixá-las. Ah. Ah, ok. E fica aqui a dica lá para casa. Ou seja, como a estrutura de gavetas é oca, nós, para conseguirmos colocar as pernas, como podem ver, não resulta, temos que ter esta prateleira como base, não é? Pensas em tudo. E agora, há aqueles pormenores que não podem faltar para não riscar o chão, não é? Ah, pronto. Pronto, nada. E agora, há aquele detalhe que eu te falei há pouco. Pocares aqui estes frisos, estás a ver? Aqui na parte de baixo da gaveta. Ah, bom. Como isto é bem maior que a gaveta, é muito fácil de cortar. Uma caixazinha de esquadrilhas e um serró de ferro, está-se muito resolvido. Isto tu queres, não é, Adolfo? Exatamente. Agora só falta colocar-nos nestas três gavetinhas para ficar impecável. Mas, antes de aplicarmos aqueles bitzinhos, temos que envernizar. Tu queres isto envernizar? Então vamos envernizar e depois, na seguida, aplicamos isso. Está bom? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri